Olá, internautas do Patrocínio Online, estou aqui mais uma vez para convidar a toda a sociedade de patrocínio e as cidades circunvizinhas para participar da quinta trilha off-road 4x4 e 4x2 de patrocínio, onde toda a renda é revertida ao Asilo São Vicente, onde hoje contamos com mais de 100 inscritos, pessoas de BH, Montes Claros, Paracatu e até Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores eventos que a gente possa fazer da região. Hoje, o evento contará com show da dupla Vitor e Helder na sexta e no sábado da banda Preta J. Teremos movimentação de barraquinhas, estandes e muito mais. A entrada é apenas um litro de leite. O evento é um evento aberto ao público, é um espaço familiar, então conto com a presença de todos. Gostaria desde já de agradecer a Prefeitura Municipal de Patrocínio, o Secretário Maurinho, a Madeireira Matiçu, a Protenda, a Rádio Difusora e o Patrocínio Online, que é parceiro do Jipe Clube e do Asilo São Vicente. Obrigado e espero todos lá. Obrigado. 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 Obrigado.